Salve o povo da esquerda, salve as mulheres guerreiras, batalhadoras, faço lembrador assim com licença, de Maria Quitéria da Calunca, obrigado viu né senhora, senhora que está assim, nas forças armadas do Brasil, nos quadros assim, lembrando assim das batalhas da senhora, vou colocar abaixo assim do vídeo, o seu trabalho, viu senhora, com licença viu, salve seus sete catacumbas também, salve toda a esquerda, peço licença para saudar assim, Larue Mojibá, dia 8 de março, salve as mulheres guerreiras, as batalhadoras, as vencedoras pelo amor de suas lutas, de sua sinceridade e sua verdade conhecida pela luz astral, Maria Bonita, isso, e tantas outras, isso, tantas outras que lutaram assim, todas elas são vitoriosas, isso, salve, não há troféu sem luta né, isso, então a batalha ela sempre acontece, quem se acha melhor do que os outros, sabe o que que é, nada, ninguém tem que se achar melhor do que ninguém, quando a pessoa se acha melhor do que alguém, sabe o que que ela é, de novo, nada, ela tem que, ela tem que ter a luz da humildade, ela perde toda a sua luz, todo o seu brilho, toda a sua essência e se torna arrogante e prepotente, horrível, salve Maria Mulambo, trabalhamos ontem com Maria do Cais né, obrigado viu minha senhora, isso, juremeira, não é, tantas outras mulheres, salve assim as mamães iabás, mamãe Oxum, isso, oraia mamãe Oxum, e páreo ia, mamãe Ansan, salve Santa Bárbara, isso, salve assim mamãe Emanjá, nossa senhora da cabeça, nossa senhora dos navegantes, nossa senhora da guia, a qual pai Orixá Xangu recorria, isso, e esse enorme apreço de sempre recorrer, não é, então a batalha é esta, a batalha é você sempre ter humildade, seja o posto, o lugar e aquilo que você estiver ou alcançar na sua vida, de nunca se achar melhor do que ninguém, quem se acha melhor do que alguém, já está se colocando sobreposto do buraco, e vai ter que aprender, não sou eu que desejo, é a vida, ah eu vou foder você porque você está falando que eu não valho nada, a vontade, sei muito bem a luz que caminha comigo, isso mais eu desejo luz, eu não desejo maldade para ninguém, porque eu sei que vai sobrar para mim, se entender errado é problema de quem entendeu errado, só nos compete na fé, fazer a nossa parte, se você quer fazer a parte que compete para Deus, então arrume e briga com Ele, é o modo de dizer, aí a vida vai ter que ensinar, e Deus que é um pai amoroso, não tem esse inferno de eterno, inferno de eterno é o ser humano que cria, já que acabar essa história de inferno, várias igrejas fecham as portas, enquanto tiver essa história de inferno criado, o medo, a angústia, o desespero, isso, isso, o julgar, o outro vai para o inferno, é sempre o outro que vai para o inferno, é sempre o outro que está errado, é sempre o outro que vai para o inferno, é o outro que me causa inferno, olha para dentro de você, se cura com esse amor divino, e se aprende a lidar com o amor divino, isso, com a sua essência de amor, com os infernos do outro, se é que existe mesmo e existe, mas faz a tua parte apenas, pega essa língua, fofoca, tudo isso daí, ó, isso, e para com isso, é feio. 8 de março, libertação, isso, se liberte das leis escravas, que corrompe a alma, que corrompe a identidade do viver, a sua, a minha e a nossa, não temos esse direito, salve a liberdade, salve a justiça, salve as mamães que lutam, e salve tudo aquilo que ensina e instrui a saber ensinar e fazer caminho, do que realmente importa. Ednilson Filho de Pai, Orixá Xangô, com muito amor e muita luz, isso, beijou, beijou, o amor nos cure com o que realmente importa, e é essencial a se ocupar na alma, com aquilo que vale a pena, que faz curar, isso que ao ser falado, gere algum efeito de ajudar, ou de instruir, ou alguma coisa que não seja jogada a esmo. Um grande abraço, parabéns para todas as mamães, os papais, todos aqueles que lutam pela liberdade, isso, pai e mãe, Deus é amor, isso, e todo aquele que se liberta de qualquer escravidão dentro de si, está liberto, um grande abraço.